O quarto mega feirão da Magi Fiat tem tantas novidades e vantagens pra você que até o Coelhinho da Páscoa resolveu dar um pulinho até aqui. IPVA totalmente grátis e documentação grátis para seminovos. Zero de entrada e financiamento em até 48 meses. Com a primeira parcela só depois da festa junina e você ainda ganha um ovo de chocolate. O Coelhinho da Páscoa até mesmo razão. Com tantas vantagens vale a pena prolongar a Páscoa. E nesse final de semana dar um pulinho aqui na Magi Fiat Itú. Magi Fiat Itú.